A temporada em A Fazenda 15 não vai ser nada fácil para Darlan Cunha ou Laranjinha. Ele vai ter que ralar e muito para conquistar a confiança do público e se conquistar. Com certeza os ADMs do Darlan vão ter muito trabalho e ele nem imagina que sua ex-namorada, Ariane Correa, decidiu expor os áudios em que ele afirma tê-la agredido. Já é, Ariane. Já é também, pode ficar bolada, pode se estressar, faz o que quiser. É só uma coisa, cuspo na tua cara e na dela, se eu ver. Só com a tua cara e a dela, tá ligado? Tô nem ligando pra vocês duas, entendeu? Passa por cima. Ué, mano, você que tá incomodada de eu estar mandando mensagem pra mina, ela não falou nada, ela não se incomodou, não sei porque você tá se incomodando. Você tá defendendo ela por quê? Ela sabe escrever, tá ligado? Ela já é maior de idade, ela sabe... Ela deveria ter falado pra mim, hein? Não me manda mais mensagem, sou amiga da mina e pronto, acabou. Só você tá se incomodando. Paga pra ver, Ariane. Paga pra ver. Sinceramente, paga pra ver. Entra no meu caminho e paga pra ver. Você vai ver se eu não vai se mijar de novo. Que eu vou assim, hum, te deixo no chão, hein. Não vai ser a primeira nenhuma. Ela também afirma que há três anos faz terapia para conseguir levar a vida com normalidade. E que se sente mal vendo seu agressor ganhando palco nas mídias de todo o Brasil. Ariane esclareceu que a sua motivação para jogar esse áudio na mídia veio após o advogado de defesa do ator dizer que ela estava mentindo sobre ter sido agredida. É, vamos ver onde é que isso vai dar, né? Então, senta o dedo do like, inscreva-se no canal e fique ligado pra você não perder nada de A Fazenda 15. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho